GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pro céu Vai chegar a batalha, boa plateia tem que gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Inverno, oh! Bata ele caralho! O nosso caralho! O nosso caralho! Pou, 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 pou! Menino, trocou, machicou comigo, apenas não se meta Essa caleta, corta o bernet, é duro de cabeça Com uma peça parede de chaqueca Pra chegar e matar, pra chegar e executar Como se fosse apenas bala, nego Quero trocação de frase, então por favor, bala não dá Bala não dá, bala não dá Só quer poucas ideias, então toma cuidado, oh cabeça Porque não é a prova de bala, só pedra Mas então fica tranquilo, que o que eu faço eu componho Isso não muda o fato, porque eu sou blindado Mas isso não impede de eu ter o meu sonho Do ignorante, bernet, estudante, cuidado Que esse cara ainda é comédia, pique professor Mano sem caô, eu tenho razão Eu sou a prova de ideias Então não adianta só contestar Como o canil você quer estudar Para um pouco pra escutar Pois não é a bala que hoje vai cantar Toma cuidado, que eu já percebi Que esse leque tá na brisa do ódio Como você quer falar que é a prova de ideias Não esqueça que você nem é a prova de ódio Então segura a sua emoção E segura o coração Que se piar pra minha mesa eu vou repartir E só com faca de pão Então só para, bernet, separa E por isso, mano, que agora eu faço 5K1 Bernet, para ódio, levar ódio Eu tô para ódio, fui na prova de amor Memo trapando, memo voltando Hoje o bernet solo tá deslizando Você é hiena, hoje o leão tá rugindo E as hienas chorando A hiena não tá chorando Ela rindo da sua cara, ô meu amigo Até porque se você é paródia da paródia Você tá pique e o galo frito é foda Porque você é a cópia da cópia Igual a cena de hoje em dia Onde ninguém quer ser assim mesmo Olhar no espelho, cê vê periferia Então cuidado que novamente eu volto só como touro Essa cobra nunca é contra Troca de pele antes ela é vacouro E é por isso que eu sou carro Frita, sou do freestyle É por isso que eu vou falar Ideia dentro da panela, cê vai cozinhar? Ideia na panela com ovo a mineira Tá de brincadeira, você toma espanco Até porque cê vai parar lá no banco Esqueça lá, cê dou o pé do frango Então murcha mais Que eu domino isso aqui como se fosse fácil Até porque eu cortei seu rim No pescoço é finis de rim É isso É isso É isso É isso Mas quem achou que meu Mano Brenner for superior? Faz muito barulho Diferentemente, mas não menos importante Barulho pras irmãs do meu Mano Nasa Vocês com o Mano Nasa 1 a 0 e tudo que vai Igreja, sério Meu irmão família, levanta a mão Você vai falar, levanta a mão, levanta a mão Você pode falar, pode puxar? Pode puxar, por favor? Pegurar os barulhos, é assim ó Tá ligado? Ó Qual sangue vai esguichar? É dele ou de você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só uma mãe vai chorar Só o MC vai viver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que eu peço Ropor Bota ele carai N'tidade carai Ropor Tá com a faca de bro na mão Na verdade eu nem sei cozinhar Mas tudo que eu faço, eu faço de qualquer maneira Eu posso improvisar Improvisava com tudo que eu tinha Na verdade, não tive de brincadeira Porque improvisei a jogada no campo com pé de poeira sem a chuteira Então cuidado que esse cara é pena piada, eu já disse, se for truco ou futebol, o Bernie ia parar com o meu fantasma Mas desse cara pra mim é muito lixo, e é por isso que esse cara é louco Pra quem você foca em malhar, só tô cozinhando e o Bernie tem excesso de molho Excesso de molho não tem, você tá de brincadeira, esse molho que você contém Ele não é nada no meio da poeira, então aprenda parceiro Agora eu encontrei o meu maior problema, uma mini tricks, não sei fantasmático Porque eu não sou invisível pra cena Mas eu sou a massa assistente, provando que eu sou inteligente Cê não tem patente, calma que você é cuzão, acha que fica embaixo do chão Acho que acabou a sua frustração, cê é bem dez, você o chama ou chama? Pois te chamo de fogo, malvadão Lógico, porque eu domino todas as paradas do som que eu fiz com dinheiro Eu domino tudo que eu faço parceiro, porque eu cheguei e foi primeiro E não importa, na verdade meu parceiro, você causou sua revolta Você tem a massa cefálica, ou quatro braços, batendo a massa e cê volta Quatro linhas, quatro versos, só que isso que eu preciso pra executar Como fantástico, mágico e todos teus, um pesadelo negro eu tô lá Sempre logo se apostando, e é por isso que essa que é a treta Sou caçador, caçando o alice, dessa vez aberta que eu uso pra caça essa besta Não parceiro, na verdade você falou que você é a caça da besta Eu precisava de um sorteio pra mostrar que eu brilhava mais do que as estrelas E eu provei, e eu fiz, tô aqui, fiz minha cara Faz da sua parceira, porque senão a bota ela amassa sua lata Sempre se transformando, movando, mostrando como é que eu tenho rima Sempre como chama, acho que eu tô botando fogo na via Só pra falar que esse cara, a pena tá em retrocesso Sou Black em Aliens, eu faço freestyle pra criar meu próprio universo Você é louco, o bagulho foi sincero, Sérgio, e é isso Por ordem de rima, família, quem achou que o meu Mano Nasa foi superior, faz muito barulho Diferentemente, mas não menos importante, quem achou que o Brenner foi superior, faz muito barulho É isso, deu pra ouvir, clareiro bem Tchau